Gente que café maravilhoso! Nossa que delícia! Hummm! Cural! Delícia! Hummm! Cural! Nossa gostoso! Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos. De canal do YouTube. Juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal. Dá um joinha pra gente aí. Um likezinho. Pra gente poder continuar crescendo cada vez mais. E poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça. Aqui totalmente gratuito. Pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Estamos aí no nosso clube. O clube do YouTube. Onde você pode falar comigo por e-mail. Iniciante pleno. Diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias. Além de lives exclusivos pra membros. E poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda. Participa do grupo de viagens. Imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas. Baratas. Olha que baratas essas milhas. Pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso. Você fala tudo que eu falei pra vocês. Que tem no grupo Iniciante Pleno. Você também tem no grupo Ama o Alta Renda. E pode falar comigo pelo WhatsApp. Promocional. Uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo. Participa do grupo Black. Diamante. Imersão de passagens. E ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento. Comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país. Você pode ter o contato comigo direto. Pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. É só clicar no QR Code aqui. Vem pro nosso grupo. Pessoal. Beleza? Leandro Vieira aqui. Canal Cartões de Crédito. Outra Renda. Estou aqui em BH. Hilton Garden. Que está piscando aqui a luz. Vou deixar só assim. Ligado. Tem uma piscando aqui. Para não ficar atrapalhando. Estou aqui no hotel Hilton Garden. Em BH. Pelos pontos Hilton Honor. 10 mil pontos. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui precisa da chave para entrar. A porta. Tá? Certo? Ó. Duas camas de solteiro. Show de bola. Cheguei hoje. Tchauzinho para vocês. O que temos de bom? Águas. Tá? O quarto. Banheirinho. Acabei de chegar então. Estou vendo junto com vocês. Tá? Sabonete e toquinha. Ó. Toalhas. Vamos ver aqui o banheiro. Ó. Legal. Achei legal. Banheirinho top. Ó. Bem tranquilo. Ó. Secador. Show. Ó. Maravilha. Da hora. Pode puxar aqui também. Se quiser puxar. Ó. Pode puxar. Ou não. Tá? Tem aqui essa parte. Tá? Legalzinho também. A live. Vou fazer por aqui. Né? Por causa da luz. Aí tem aqui a TV. Né? Normal para vocês verem. Celular. Cafézinho. Free Globar. Isso é pago. Tá? O café também. É... Não está incluso. Aí lá embaixo tem café de graça. Expresso. Muito legal. Tá? O guarda roupa. Ó. Ferrinho. Precisa passar uma roupinha. Ó. Show. E a visão. Do hotel. Pra vocês verem. Vou abrir a porta aqui. Ó. Essa é a visão. A altura. Lá embaixo a piscina. Depois eu vou gravar lá pra vocês dar uma olhadinha. Na piscina. Academia. E sauna. Tá? E a visão. Que nós temos da cidade. De BH. Pão de queijo. Ai. Show. A sala âmbar. Sei lá. No desembarque. Eles deixaram. Pra quem não é cliente Bradesco. E nem do Inter. Então clientes do banco Inter. E clientes Bradesco. No desembarque em BH. Não pode usufruir. No desembarque da sala VIP. Clientes Priority Pass. Lounge Key. Dragon Pass. Pode usufruir. Tá? Quando fala cliente Bradesco. O que eles estão se referindo? America Express. The Platinum. Elu Nankin. Elu Diners. E a Eterno. Esses cartões não podem ser usados como ilimitados. Nas salas âmbar. Em BH. No desembarque. Cartões Black do Inter. A mesma situação. No desembarque eles não aceitam. Tá? Aí se for. É. No caso. Virtual. Aí sim pode. Então por exemplo. Dragon Pass. Lounge Key. Priority Pass. Você pode usufruir. Tá certo? Então é nesse sentido que lá não pode. Bem. Aqui no hotel. Eu gastei 10 mil pontos. É. Hilton Honoris. Tá? Então eu sou cliente de New Gold. Do Hilton. E eles deram esse. A rede de hotéis Hilton. Porque eu não me hospedo no Hilton. Passo mais. É o Marriott. E o. Aua Cor. Né? Mas achei legalzinho. Não é um quarto ruim não. Muito bom. Tá vendo? Bem bonitinho. Ó. Bem arrumadinho. Tá? Achei legal. A simpatia das meninas. Foi um amor. Na recepção. Gostei bastante também. Tá? Das meninas. E eu achei o banheiro muito legal também. Ó. Banheiro muito bonitinho. Ó. Podem ver que é bem arrumadinho e tal. Ó. Limpinho. Eu gostei. Tá pessoal? É um hotel muito bom pra se hospedar também. Então quem participa do programa de virilidade é legal. Tá? Os quadrinhos. Tá? É um quarto. É pequeno assim. Pra dormir. Fazer um trabalho aqui legal. Né? Quem vê seus pedais nessa região aqui. Vai gostar bastante. Tá? Acho bem interessante. E achei a vista legal também. Depois pra gente conhecer lá embaixo a piscina. As outras partes. Aqui do hotel. Pra vocês conhecerem comigo. Sala VIP grava amanhã. Na sala AMBAR. E nas duas. Pra vocês conhecerem também. Tá? Vou passar rapidinho na sala VIP AMBAR 1. A nova. E aí depois eu mostro pra vocês como que tá a sala VIP. Hoje eu passei lá. Super lotado. Já era duas e pouquinho da tarde. Pra comer só tinha salgadinho. Coxinha. É kibe. É... Pão de queijo. Bolo. Não tinha almoço. A hora que eu cheguei tinha acabado. Então eu não sei que eles serviram no almoço. Tá? Mas só tinha salgados e essas coisinhas. Duas e meia da tarde. Tá bom? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Até. com café. Gente que café maravilhoso. Nossa que delícia. Hummm. 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 Nossa, que gostoso A excepção do Hilton Garden Cidade de jardim, muito chique Olha lá, pessoal, gente boa Vocês reclamam bastante do atendimento aí do novo hotel Da Acor, aí perto do estádio Vocês tem que vir pra cá, porque aqui o atendimento é maravilhoso Ó, atendimento bom do Hilton Eu nunca tinha ficado no Hilton, primeira vez E depois eu vou lá em Santiago Hilton Garden Esse aqui no cidade de jardim, ó Galera, gente boníssima, ó Tá vendo? Pra vocês virem pra cá, entendeu? Pessoal, a recepção do hotel Então tem esse espaço pra gente ficar Ah, ó, que legal A visão aqui é o café Dentro do restaurante Ó, esse do portê, a bataria e tal, né Aí tem essa visão que vocês estão vendo aqui assim Ó, que bonito, ó Essa visão linda, ó Tem essa barzinho, vende água Vende alguma coisa aqui Bem legalzinho, ó Ah, The Shop Legal, bem-vindo Bonitinho, né? A entrada do hotel Hilton, né? Hilton Garden Que fala Hilton Garden Aqui tem um cafezinho cortesia pros clientes E a nossa entrada pra ir embora Ó, a piscina que tem aqui, ó É estreitinha, né? Assim, pra chegar nela, né? Ó, tá vendo? A piscina comprida E a vista que você tem na piscina Aqui pro lado de fora Aqui é um restaurante Embaixo do hotel Muito legal Aqui em lojas Né? Ó É um centro comercial, tá? Muito legalzinho Aí tem academia Aí não vou filmar pro pessoal Tá correndo, né? É uma academia pequena Mas tem academia Tem sauna também, tá? Então a piscina É isso aqui que vocês estão vendo, ó Tá? E eu de manhãzinha aqui já Acordado pra ir pra... Ir pra ir pra sala VIP agora, né? Tô indo pra sala VIP Gravar lá Quando eu pôs Agora seis e meia da manhã Gente, que café maravilhoso Nossa, que delícia Pãozinho de queijo, uai De Minas Gerais Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto